O que é isso? Sai daí Adriana, tá doido Sai daí Adriana, tá doido Sai daí porra, tá doido Sai daí Adriana, tá doido Aí senhor Acabou, acabou Acabou aqui Ei, ei, ei E aí Aí você, sei o que falar Ela vai se virar, toma na cabeça Amando a cabeça Amando a cabeça Amando a cabeça Obrigado.